A lua estava linda aquela noite e, como muitas outras noites, resolvi passear à beira-mar. Como é bom admirar a lua, sentir o vento gelado na pele, aproveitar o silêncio da noite, só ouvindo o barulho do mar por alguns instantes. A lua estava realmente linda aquela noite. Era uma lua cheia de dar gosto. Andei por um bom tempo. O vento frio tocava a minha pele vez ou outra. Eu ia até a beira do mar e molhava meus pés na água salgada. Eu ia seguindo, andando, pensando. E continuei seguindo em frente, pensando na vida, no amor que perdi e que me fazia muita falta. A tristeza consumia minha alma. Foram meses junto àquela em que pensei que seria a mulher que eu dividiria minha vida. Mas, infelizmente, uma doença terrível atirou de mim. Acabou com nossos planos, nossos sonhos. Uma lágrima furtiva teima em cair de meu olho. Meu coração aperta. Lá no alto, consigo ver os quiosques. Suas luzes demonstram que ainda estão abertos. Ainda devem ter pessoas lá. Sorrindo. Seguindo com suas vidas. Pessoas felizes, cheias de sonhos. E de esperanças. A lua continuava brilhando linda no céu. Olhava para ela e pensava. Será que ainda vale a pena viver? E ela brilhava lá em cima. Como se escutando meus pensamentos. Meus tristes pensamentos. Letícia. Será que vou conseguir viver sem você? Me encaminho em direção ao mar. Nem sei mais o que estou fazendo, o que estou pensando. Minha cabeça é um misto de desespero, dor, um vazio. E eu vou andando cada vez mais em direção à água. A escuridão da noite não me permite ver direito. Só sinto a força das ondas em meu corpo. E, de repente, como que acordando de um transe, ouço. Como uma suave canção. Procuro ao meu redor a fonte daquele belo som. E ali próximo, nos rochedos, eu vejo algo. Resolvo sair do mar. E sigo em direção ao som. Fui me aproximando de um rochedo que ficava bem próximo à encosta. Mas que ficava também um bom pedaço circulado por água. E lá, avistei uma figura. Parecia que estava cantando e olhando para o mar. A lua cheia continuava nos presenteando com um brilho singular. Continuo me aproximando. Percebo que aquela figura é uma mulher. Vou me aproximando cada vez mais. Sinto um arrepio na nuca. Que estranho. Parece a silhueta de alguém conhecido. Ao me aproximar mais um pouco, percebo já estar a poucos metros daquela mulher. Vejo que ela está de costas para mim e de frente para o mar. Parece que ela percebeu minha aproximação. Ela inclina o pescoço como se fosse se virar para trás. Mas, para com a cabeça virada até seu ombro. Seus cabelos negros e lisos cobrindo metade de seu rosto. De certa forma, fiquei preocupado com aquela mulher ali sozinha. Aquela hora da noite, sentada no rochedo. Será que esperava por alguém? Resolvo procurar saber se está tudo bem. Me aproximo um pouco mais e digo Boa noite. Está tudo bem? Ela não se move. Eu repito a pergunta. Boa noite. Você está bem? Precisa de ajuda? Nesse momento, percebo que ela ouviu e começou a se virar em minha direção. Lentamente. Quando ela se vira, me assustei que quase caí. Aquela mulher era uma coisa estranha, pavorosa de se ver. O corpo era de uma mulher normal. O cabelo também. Mas, seu rosto era algo pavoroso. Os olhos eram brancos, completamente opacos e a pele sem vida. Quase transparente. A pele parecia estar coberta de algas, musgos, musgos, algo assim. E seu semblante era de sofrimento. Então, ela abre a boca como se fosse falar algo. mas não saiu som nenhum. Mas, em minha mente, eu ouvi uma voz que dizia, Você acha que não vale a pena? O que eu mais queria era estar viva. Disparei na corrida. O susto foi tão grande que liguei o automático e disparei. Em certo momento, olhei para trás e não vi mais nada. Aquela figura tenebrosa havia desaparecido. Boa noite. Se gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal. Se puder, compartilhe com um amigo. Envie suas histórias. O nosso e-mail e o nosso WhatsApp estarão na descrição do vídeo. A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. E aí